vem para o time Stop Curto Alvo Longo sala 99 reais operacional completo 599 reais ganha um mês de sala mandou hipotizar vou montar a sua tela hoje e virar sua table em Sprint genial Melho Bradesco, Globo de Meitura comprando aí Bradesco comprando no curto prazo genial comprando no longo prazo Stopaz comprando aí comprado aqui na Stop Curto Alvo Longo deu quase 300 pontos na linha 11 pontos vem para o bookmap, vale a pena quem quiser assinar o bookmap, link na descrição mesmo proprietário com 33% de desconto genial, Profit Pro de Graça zero corretagem, Pastor Júnior, Trader aqui chegando no caixote de consolidação aqui o vendedor mandou para baixo, fica de olho salva alguma coisa porque volta salva alguma coisa porque volta temos dois focos de lote lá embaixo, por enquanto o índice é comprador juros para baixo, todos os bancos positivos Petri Vale positiva, Dow Jones recuperando e SP500 também e o índice subindo junto, a gente monitorando tudo aqui no escritório da Stop Curta ao longo, vem para o time mandou oi no Whatsapp bora ver já bebeu o amor, já operador Trader foi preso Trader conhecido aí, os segredos da B3 foi preso um robô com copy trade um monte de coisa aí foi preso sala de sinais gigante caríssima chegou a vender a sala com a mentoria R$1450,00 R$1500,00 R$1500,00 Bradesco, genial Merio, subindo para esse mercado aí o PS, ideal todos os players do mercado XP está comprado e está ganhando andou com gente boa hoje XP está lucrando chegou no cara do 100 o cara do dia do cara da briga mandou o índice para baixo vamos ver bora para cima Stop Curta ao volume é virada de chave Fim de chave O que é isso?